Não, não, ainda não, pô. Aí só vai levar um golpe. Aí quase bateu o bar. Olha que loucura. Dave Azapa ali, Dave e o Arão. Quase bateu em mim aqui agora. Amanda no comando, dirigindo. É só loucura mesmo, viu? Meu Deus do céu. Amanda, onde você vai? Aqui, olha. Vamos dar uma volta grande. Olha só o Mário ali naquela grandona. Olha o Mário ali, ó. Meu Deus do céu. Ô Mário, tá podendo aí, filho? Meu Deus do céu. O Mário tá podendo, olha só. Só no stand-up, olha só. Vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vocês vão pra onde? Vamos pra lá, vamos pra lá. Olha só, o pastor ali, o José remando, e eu aqui de boa. Vamos remar. Legal, gente. Que bacana. Remar por favor, filha. Remar. Gente, olha onde os meninos estão aí, né? O Dave Azapa com medo. Vai bem rápido, bem rápido, gente. Valeu. Agora não, não sei queima tudo, não, não sei todo. Obrigado.